Aô senhoras e senhores! Aô meu povo! Estamos aqui para mais um dia, meus amigos! Ei, rapaz! Oitava formatura aí dos oficiais, tá? E hoje, tô vindo aqui, não vai ter câmera, você não vai conseguir me ver, mas você vai ver essa formatura maravilhosa, tá? Você vai ver aí os preparativos e tudo mais. Bom, enquanto eles vão organizando ali, a gente contém de uma equipe maravilhosa. Temos aqui o nosso senhor, Juan R, a Franciele, o Crecronos e muito mais, tá? Então, tocando que eu venho no Brasileiro Nacional, para vocês, para vocês, não vai tocar, por quê, Lucas? Porque dá direção ao coragem, dá direção ao coragem, né? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui minhas propagandas, né? Caso você seja novo aí no canal, ou não viu o vídeo de ontem, vai lá ver que teve aqui é o Pabllo Vicar, cara. Não tô nem brincando, não, teve, tá? Bom, e aqui o pessoal, hoje quem vai se informar são os cadetes, quem? Arme Louca 15 e... deixa eu pegar aqui o nome para vocês, ó. Arme Louca 158, perdão. Joel Joel 02 17 e... Meme XLU 0V, tá? Eles vão estar se formando aí nessa oicaba edição, tá? Especiais, né? Se teve muito mais pessoas participando para ser cadete, mas infelizmente nem todas elas passaram, foram exiladas, né? O curso é isso, né? Quero agradecer aqui o pessoal da Polícia do Exército, aqui as Forças Especiais, Centro de Inteligência do Exército e a todos os oficiais que estão fazendo essa linda cobertura aqui do Exército Brasileiro, tá? Então ali elas estão entrando, gente, estão entrando ali e vão assumir aqui a regência das filas aqui, tá? E falta o Joel, que ele tá ali e vai ser pedido para ele entrar no campo, gente. Deixa eu mandar aqui, cadete Joel, por gentileza, adentre na formação. Então o Joel também pode adentrar aí, ficar adentrando, saindo de lá. E aí eu vou mandar aqui agora um Quesco bacana, envolvente para todos que estão presentes na formatura para prestigiar os nossos cadetes, né, gente? Então vamos lá, deixa eu virar aqui. Olá, senhores, gostaria de agradecer inicialmente a presença dos senhores. Estamos hoje para o Encava Formatura da Especiais, Escola Preparatório de Cadetes. É uma honra ter os senhores aqui, bem como estes pré-formandos, porque querendo ou não, não se formaram ainda, né? É lamentável. Desejamos a todos uma ótima formatura e façam o que os cadetes pedirem. Agradecendo. Preparar para marchar. É o comando que eu dei, mas não foi. Alto. Vai contingenciar a bandeira aqui, gente. Vamos aguardar um pouco. Será dado sentido aí? Daí agora eu vou andando, gente, porque faz parte da formatura, né? Eu vou andando aqui com o Joel, vou andando 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 com o Joel. Aí aqui eu espero um pouquinho, né? E entro em formação. Pode vir, cadete Joel, Joel, 02, 17. E agora é com vocês, cadete Army e cadete Yubo, né? Vocês vão um pouquinho mais pra frente e depois cada um faz o seu SQS, quando quiser. Música É só aguardar todo mundo ali chegar no SQS. Aí agora eu venho aqui mais pro meio e falo o seguinte. Então eu vou pedir pra eles observarem o que vocês vão fazer. E eles estão vindo aqui, né? Eles estão vindo aqui. Lado a lado sempre, né? O pessoal lá da divisão já tá entrando aqui na formação, né? Ué, o que que aconteceu ali, gente? O que que aconteceu ali que me parece que... Ah, cara. Ah, sim. Enquanto isso, a gente continua aqui. O pessoal vai vindo, ficar colocando o índio nacional pra eles. Pra vocês, infelizmente eu não posso causar essa imersão, né? E aí, beleza. Vamos aguardar quando eles chegarem. Vamos aguardar. E agora sim. Então... Elas vão fazer ali, gente, a formação ali. De entrar dentro do círculo! Gente, a gente chegando ali no meio. Para ali no meio que eu não falei pra eles continuarem searem, né? Eu vou falar. Pronto, agora sim. Aí vocês podem entrar. Nós ficamos entrando ali. É um sinônimo de respeito, né? Se é a questão da continência. Porque são as nossas novas e novos oficiais, né? E haverá, né? Haverá mais. Que bem haverá. Já quem quer editar o aberto. Já já vocês vão conhecer os novos aí. Cadetes, né? Uhuuu! Pode entrar também. Cadete Joel. Então Joel vai entrar também em formação, gente. Ele já... Você viu que ele já foi, mas... Na, né? É... Com pressa ele. E aí, pessoal... Nossa! Ah, não. É. O pessoal vai conversando ele também. Aí agora... Eu saio daqui da onde eu tô. E aí eu vou pedir que vocês se afasquem um pouquinho mais. Vão um pouco pra trás. Não. Eu vou pedir. E agora a gente vai fazer o juramento da bandeira aí. É... Mas antes... Então eles estão sendo colocados aqui. Né? É... Informação. E aí eu vou explicar pra eles que vai ser o juramento da bandeira. Então, me incorporando ao Exército Brasileiro. E aí a gente aguarda um tempinho. Pra... Pra que que eu dar aquela comoção. Sabe? Eu já mandei outra parte, gente. Pode mandar. Ih, rapaz. Não. 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 Eu vou fazer com que eles venham pra cá. Né? Então vamos aguardar que ela está no comando dela, ó. No comando dela. Ela está caindo já com o pessoal. Parabéns a todo mundo que está vendo aqui de perto, né? Enquanto essa cadete, o MXL vai aguardar aqui. Porque todos eles vão se unir no SQS. Se a gente vai pro Descursos e vamos também para a entrega de patente. Quando a cerimônia lá. Né? E... Então vamos aguardar eles entrarem ali no SQS. Eu acho que essas ficam bem rápidos, né? Entrando bem rápidos você é bem legal. Bem legal. Como a formatura não é com tantos cadetes. Ela é rápida, né? Ela é rápida. Igual... A gente tem um vídeo da oitava. Ou foi da sétima formatura. Né? Tá no canal. Você pode ver também. E agora você pode ver essa também. E você provavelmente vai poder ver a próxima também. Tá? É bem legal ver essas formaturas. Pode já dar o comando cadete... MXL. E a gente cadete Joel. Já pode vir pra cá. A gente vai agora sentindo o palanque. Ah! Lembrando que quando vocês... Ah! A gente não... Ô gente! Vocês podem usar os áudios também, cara. Vocês podem usar... Cadê eu? Não? Olha aqui, ó! É... Pode subir cadete... Arme louca! 158. Eles ficam subindo ali, pessoal. Eles ficam subindo. A grande cadete... Ué! Ué! Não! Alguém... Alguém... Alguém me... Isso. Obrigado, por favor. Cadete, MXL. Pode subir também! MXL e o Bovê! Bom, senhores... Agora eu falo com eles, né, gente? E é verdade, né? Infelizmente... É, tá andando o hashtag peraí, gente. Bom, será dado então... É... Dois minutos para cada uma, né? Eu vou... Pegar o cronômetro, né? E aí vocês podem falar o que vocês quiserem... E sentirem de emoção... A turma dos áudios podem... Pode manifestar que eu venho... Se achar algo pertinente... Colocar aqueles áudios legais lá... Aquele... É... Do... Do prato... Aquele da felicidade... Pode... É a turma cura de vocês, tá? Então, bom... Vou chamar aqui agora... A cadente... A army louca... Mas, gente... Deixa eu falar para eles, né? Agora... É com você, cadente army... Você tem dois minutos... A partir... De... Agora! Bacana army... Agora... Cadente... Cadente... Você tem dois minutos... A partir de agora... Pular então... Cadente Joel... Vou inverter a sua vez... Pode... Deixa eu só falar aqui... A palavra é essa... Então, Cadente Joel... Você tem dois minutos... A partir de agora... A partir de agora... chaotic... Mas, gente... A partir de do... Tá... É... Tingle... Que eles te mostram... Te... Queパaremos... Deixa eu mais... É... A parte que você olha... Você tem dois minutos... Atформa... Deu o hashtag, cadê o que? Esse é o pulo da alegria, sabe, o pulo da alegria, assuma agora o posto novamente, e agora... Bom, agora, verdade, eu acabei, que eu nem expliquei para vocês, agora a gente vai fazer estilo anime, né, então eu vou colocar dois asquerísticos, vou entregar paquete, e aí vocês falam, recebo paquete, receba, tá, aí eu vou falar entregar responsabilidade, vocês vão falar, recebo responsabilidade, com os dois asquerísticos ali, tá, então eu vou começar aqui. É isso, cadete army recebeu continência, cadete army por gentileza, bacana, sentido, tá recebendo aí suas responsabilidades, parabéns. Vou colocar ele na corda, agora é você. Entregando paquete para canete BXL, recebeu, recebeu com pressa, recebeu, recebeu com pressa, é sério. Entregando responsabilidade, ficam escassiando recebido responsabilidade para BXL, ela aceitou, aceitou, continência BXL, por favor. Não aceitou, mal sabe ela, o que espera ela. Me ferrei, amigos, e amigas. Agora, cadê Joel, será que o senhor vai receber, o que você tem que vai receber? Vamos ver, vamos ver. Entregando paquete para ele, entregando paquete para o senhor. Recebeu, recebeu. Responsabilidade, responsabilidade. Recebeu, recebeu. Recebeu, homem, recebeu. Você sabe que uma vez, entregando responsabilidade, não dá mais para disso. Deixa aqui, ó. Sentido. Bora gente, bora para Cunha, não dá mais escrever Cunha nesse jogo. É, eu escrevi com K porque não dá com C, né? Engraçado com K dá, mas com C não dá. Tá certo, né? Quero agradecer aí, cada um de vocês. Parabéns aos cadetes. Sucesso naquela vitória de vocês. E cuidado, meus amiguinhos, cuidado. Porque nessa vida, lobo é quem... É quem é. E gato é quem mia, né? E aí, você escolhe se você quer ser o caçador ou quer ser o caçado, né, meu? Cadê a... Cadê a solo pra... Aie, aie, aie... Perfeito. Parabéns aí, meus amigos. Fala tão livre, tá? Já pode desfazer a Cunha aí. Deixa eu bagulhar agora os bagulhamentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri